E aí, pessoas aqui que falam o Hatsu? Bora fazer ao mesmo tempo? E aí, pessoas aqui que falam o Hatsu? Você fala meio assim, né? E aí, pessoas aqui que falam o Hatsu? Eu começo animado e eu vou morrendo depois, conforme o jogo vai passando. Bora tentar fazer ao mesmo tempo, cara? Vai ser engraçado. Tá bom, você conta. 3, 2, 1... E aí, pessoas aqui que falam o Hatsu? Cara, você fala o maior rápido. Eu não sou topo a boca assim, não. E aí, pessoas aqui que falam o Hatsu? 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 E... Saúde. Ah, quero ver. Quero ver tu passando essa parte merda aí. Vai chegar na parte boa. Adoro que essa parte difícil você tá xingando que é merda. Tu tá dando uma do cara do Celeste. Eu achei uma merda também, por favor. Cara, mas é muito engraçado as pessoas xingarem o Celeste que é... Ah, é muito difícil. Mas... Ah, eu já falei isso. Que a fase 8 eu não aguentei. Puta, eu voltei muito. Cara, pode simplesmente... É, eu tava pensando nisso agora. Ignora, ignora. Deixa eu subir aqui. Pegar... Não, como é que cancela? Que pariu, como é que cancela? Não, como é que cancela? Eu quero salvando. Agora é só tu dar a volta, é só tu dar a volta. Dá pra ir pelo cantinho. Aqui? Não. Tá no meio. Aqui? Isso, vai pelo cantinho. Pronto. Pronto. Ah, foi. Vai, vai, vai. Solta. Pra que tem esses bichos, cara? Na moral. Boa, boa. Agora é só dar um pulão supremo. Agora, agora, agora. Vai, vai. Vai. Yes. Yes. Vai pra merda. Boa. 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 Fuck yeah. Fuck yeah. Faz umas piadas aí da época do Trollface, mano. Dos memes de 2010. Não, as me... É. Não sei se é a música. Eu tô dizendo as piadas em si. É, tipo... Oh, forever alone. Cara, o pior é que as piadas é tão merda que eu nem lembro. Ó, vamos lá. Também não lembro. Por isso que eu tô pedindo. Fuck yeah. Forever alone, que você lembrou agora. Tem o... Aquela carinha lá que ele tá sorrindo. Como é que é o nome? Eu tenho todas. Cara, tá. É aquela que ele tá cuspindo. Fuck yeah. Trollface. Cara, aqueles memes eram muito ruins. O que eu acho mais impressionante é que todo mundo tá reciclando isso hoje em dia. Ninguém tem mais criatividade com piada. Aquele vídeo. Tu lembra daquele vídeo dos... Ah, tinha um jogo de hit, mas agora é outro. Por exemplo, todo mundo elogiava Undertale. Agora fala de Omori, por exemplo, né? Então, no fim, é tudo sempre a mesma coisa. Sim. Aquele vídeo é genial, mano. Genial. A gente tá chegando lá, cara. Chegando. Foda, dá pra deixar um plano de fundo aí. Música boa de ambiente. Eu já te contei, né? Que eu não sei fazer música ambiente. Eu faço tanta música... Papo um pouco. The Bistap. Aham. Mas você sabe ou não sabe? Cara, eu não tô conseguindo pular. Assim... Mas você não sabe fazer? Eu não... Assim, eu sei a estrutura. Eu sei o que precisa fazer. Só que toda vez que eu faço, eu fico mais agitado que normal. Caralho, entendi. Fica um... Medo, medo. Eu tô voltando, não tô? Essa parte aí... Tem que... Tem que... Tem que manjar dos parkour. Adorei esse capítulo. Esse capítulo é maravilhoso. Ele começa... Ele é tão lindinho, mas por trás ele tem um diabo por dentro. Sim. Sim. O que Deus me castiga? O que Deus me castiga? Entendeu? Chorei. Presteu atenção no que eu disse? Sim. Já prestei. Que lindo. O que tem pra fazer nessa caralho? É só ir pra lá. Tá quase chegando lá, mano. Boa. 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 É você, Nova. Tá ficando louco. Deus, por que você me dá as lutas mais difíceis? Você é o meu melhor guerreiro. Eu não sei. Eu tenho alergia a cristianismo. Saúde. O que me deu dano? Que porra foi essa, né? O jogo tá lá. É muito poder. É muito Black Mesa para o meu PC. Ah, da hora. Legal. Legal. Não me deu se fumar com a sua voz, meu Deus. A minha voz tem... A minha voz tem... A minha voz tem... Eu adoro quando você faz aquele... Tá bravinho, tá? Como é que é? Tá bravinho? Tu viu o Toguro? Não, eu não acompanho o Toguro. Mas, amigo, 2022. Ano da tecnologia, acompanha o Toguro? Eu adoro porque... Ele fez um vídeo de uma propaganda de alguma bebida alcoólica. Aí ele fala... Eu não gosto dos prateados. Assim, como se fosse racismo. Aí ele... É, 2020. Caralho. Os caras não gostam de prateado. Foda. O cara tá usando uma escopeta pra matar... Eu pensei que era essa. Filho da puta. Tá de sacanagem. Um pouco. Eu gosto de sacanagem. Sabe como eu sou? Eu sou safado. Sei não, hein. Esse bicho aqui é muito feio da puta. E aí você falou o bagulho de... Explorar, né? No jogo. No Half-Life 2. Que ele tá bem mais... Explorável. Aham. Vish. Vish. Tem os dois bagulhos de recuperar e ali, né? É, sim. Vai dar merda. E... É, tá falando. Ah! O Half-Life 3 ia ter aquele bagulho, né? De exploração pica. Como é que é? O Half-Life 3 ia ter o quê? As fases nunca seriam a mesma, né? Então a exploração seria muito doida. Caralho. Doideira. Pior que a gente falar... O Half-Life vai ser foda e ainda tem mais os outros dois episódios. Só que os outros dois episódios eles são super curtos. Coisa de duas horas. Sério? Nossa. É, eles são uma DLC, né? Que triste. Of. Eu acho que é umas três pelo que eu vi na long play. Quer dizer, long play não. Eu vi no... How much time lá, tío bitch. How much time to fuck? Ah, contando... Contando tudo, eu acho que ele deve ter o tamanho do Black Mesa mais um pouco. Como assim? Tipo, o Half-Life 2, mais o episódio 1, mais o episódio 2, deve ser... Não, o episódio 2 é longo pra que o... O capítulo... Vai tomar no cu. O Half-Life 2 é mais longo que o Black Mesa, só que os episódios são mais curtos, entendeu? Também eles estavam lançando todo ano, eu acho. Ah, caralho. Ah, da hora. Deve ser coisa pra caralho, então. Ah, se juntar o primeiro e o segundo episódio... Pô, Black Mesa... Até te mandei, né? Trinta horas pra zerar o bagulho? Sim. Não, e no... Não imagino... No Half-Life 2B, tu tá dizendo que é 13. Bah... É pros... Os cara que ruxa, né? É, pior que nem tem complexionista nesse jogo, é só simplesmente jogue. Sim. O que é isso? A gente tá numa árvore? Que porra é essa? Uma sound design? Double step! Lá! 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 Que porra! Que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa aqui ou... Ou é só passar pela essa porta? Né? Que isso, cara? Que... Que é isso? Que é isso? Que é isso? Confuso. Que quebrar alguma coisa? Apertar alguma coisa? Boa! Deu merda! Pra que tu apertou isso, Gordon? Cara, eu tô num lugar alienígena, é óbvio que eu tô com um cagado de sair daqui. Bom, agora você vai ter que resolver um puzzlezinho. Você viu que o portal não tá funcionando. Você vai ter que ligar algumas coisas pra fazer ele funcionar. Tá de boa! Ah, tá. Agora que eu entendi. O cara é muito bom. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Ah porra, eu sei o mesmo que eu tô fazendo. Eu adoro essa frase. Eu sei o que eu tô fazendo. Os caras só chutam qualquer coisa. Ah, eu preciso botar esses trecos, é isso? É. Tá faltando um ali. Cara, esse bagulho de portal... É exatamente o portal essa moeda. Olô. Que fofo. Será que o jogo no... Depois de Shen começa a ter um monte de puzzle. Puzzle um atrás do outro. O bagulho começa a virar portal. Os caras começaram a ficar... Louco da cabeça. Ah... Só me dá uma dica. É aqui mesmo, nesse lugar? Ou eu vou ter que descer mesmo? Não, é aí mesmo. Ah, então tem alguma coisa pra fazer aqui. Você tem que achar um cristal. Amarelo ali. Mas aqui dentro eu não tô achando nada. Tenta reposicionar aí os fios. Vamos ver o que acontece. Ó, tem umas setinhas ali também, né? Tá vendo? A energia dali vai pra lá e a energia dali vai pra lá. Eu acho que tem uma sala ali que você não explora ainda ali, ó. Isso, pra lá, pra lá. Será que ele não foi de onde eu vim? Talvez, vamos ver. Ah, foi mesmo. Então é lá mesmo. Se eu quiser eu te dou a resposta. Não, peraí. Quer dizer, se tu quiser eu te dou a resposta. Não quero não. Só quero entender o que tu... Mas tá claro, ó. Tá claro. A energia ali do meio dá energia pros outros dois. Então tem que botar esse fio onde? Pensa, mano. Pensa. Já, já sei. Já sei, porra. Ae, moleque. Porra. É fácil demais. Sound design foda. Agora sai pra lá, ó. Abriu outra coisa ali. Dá. Sim, é isso aí. Nossa, Star Wars. Cadê, cadê ele? Ó, ó. Cara, agora eu tô entendendo porque os alienígenas não tão puto. A gente não para de encher o saco deles. É bem isso mesmo. É o jogo inteiro, né? Enchendo o saco deles. Não é à toa o que acontece. O que aconteceu no Hotline 2? Ué? Não resolvi? Não resolvi, jogo? Só apertar o botão aí. Ó lá, preparou um. Agora vai ter falta mais dois. Carinha consegue. Faz speedrun esse puzzle. Esse jogo é muito fácil. Esse puzzle é tudo bobinho. Na porra. Né? Onde que eu tô? Parkour com puzzle aí você quer comer meu cu. Os cara não cansa, né mano? De botar um parkour. É que eu não tô com cabeça pra pensar. Tá mal hoje? Domingão? Tô brevinho. Caralho, é domingo. É pra cá mesmo? É. Você precisa ver alguma coisa que tá impedindo o teu caminho aí. Que que tá impedindo o teu caminho? Pronto. Isso. Aí eu caio agora. Perfeito, mano. Resolvido. Quase caiu o meu. Quase caiu o meu. Caralho, consegui a munição inteira de volta daquele aspirador de pó. Ah, que foda. É, você perdeu o vidro à toa, né? Pra caralho. Explodir isso pra quê? Eu tô vendo aí de baixo. Agora tu tem que ir. Para, para, para. É isso aí, mano. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Às vezes eu sinto que você tá tentando ajudar um autista assim, que tem muito sérios problemas com psicopatia. Eu tô tentando te dar uma dica sem spoiler. É difícil. É o certo. É a única forma que dá. Tem que dar o cu. sem desista que nem eu. Não desista que nem eu. Ah, a pica, cara. Nossa, eu fiquei realmente arregalado agora Os meus olhos ficam tipo, caralho Ah, não, ah, que? É pra cá? É, é O puzzle desse jogo é tão bem feito que você nem sabe o que você tá fazendo Só tá fazendo Sim, eu acho isso mágico Ah, agora é só, né? Isso, moleque, isso aí Só isso aí Jogo foda, hein? Não, mas é bem chato isso Você tava fazendo um puzzle lá Aí o jogo simplesmente te joga pra fora só pra tu fazer o outro puzzle Pra agora tu voltar e fazer o puzzle de volta Ah, mas cara, sinceramente isso não é um problema Pra mim, isso não deixa de ser o puzzle em si, né? De, caralho, você tá resolvendo um puzzle Se fosse um puzzle e do nada ele metesse um FPS do nada Aí eu ia ficar puto Porque ele tira toda a concentração Se ele deixa assim você, caralho Eu ia ter que pensar aqui um pouco, aí beleza Faz sentido, faz sentido Nossa Que sorte ali, hein? Pior que nessa parte aí eu tenho que tomar uma dano Crachou Que lindo Repete o que você falou Crachou, é? Crachou Tão bravinho, ué? Tá lembrando aquela piada do... É, o que me incomoda é a cor dele A cor dele me incomoda E você, se incomoda realmente com isso? Aí do nada aparece um prateado É... Muito fofo, cara Muito foda Cara, e esses bagulho aqui? É só tu não atirar É só isso Simples Cuidado É só não fazer besteira Eu vou tentar Me segurar Ah, tu precisa de outro cristal Vamos lá É, agora aonde, né? É Caralho Era isso, né? Ah, porra Coragens, né, Fabão? Com coragem É Covarde com co... Como era mesmo? Covarde... Não, coragem com covarde Pera O nome dele... Não, o nome dele é coragem Não é? Não É Coragem com covarde Eu tentei inverter Ou eu fiz errado Não Eu acho que tu falou o nome do negócio Coragem com covarde Não foi? Aí depois eu falei Covarde com covarde Ah, tá Eu tô ficando maluco já Eu também não sei mais o que eu tô dizendo Ah, tá ali Mas como é que eu vou parar Ah, tá Nem preciso Tem que explodir esse negócio Agora, como? Mó fácil Também acho Esse jogo é tão bobo Jogo infantil Black mesa Tá mais pra pegar Na minha... Caralho Pera Isso aí só faz a porta parar de funcionar Isso aí só faz a porta parar de funcionar Ah, ele está começando a acreditar Como é que eu desligo isso? Como é que eu atiro ali? Cara Imagina se tivesse uma arma Que você pode jogar E ela só explode Depois de uns 5 segundos Seria muito boa Alguma coisa assim Que só explode Depois De um tempo Caralho Alguma coisa agora Caralho Isso aí vai foder tudo Será que ele realmente explode Se eu atacar lá? Vamos testar Cara, eu acho que ele vai vir pra cima de tu Ai, caralho Seria foda se ele explodisse Esse aqui faz o que é mesmo? É o laser, né? É Ele morreu bem na hora, cabrinho Que triste Boa Posso tacar mais uma aqui dentro? Não Da hora Como é que você chegou nessa conclusão? Na hora que eu vi que a porta fechava Eu falei Ah Vou jogar uma granada e fechar a porta Vai que dá certo Sabe quando eu ia pensar nisso sozinho? Só que é 2 anos No ano que vem, né? Você ia voltar a jogar o jogo Bom Tá faltando alguma coisa aí Tá faltando um cabo Aqui, ó Você tá vendo? Ele leva energia pra lá Agora, onde é que tá esse cabo, né? Onde é que tá esse cabo? Onde é que tá? Onde é que tá ele? Cadê o cabo? Boa, mano Boa, boa Boa, 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 mano Obrigado Obrigado Cara, é muito boa a hora Isso de usar cabo no jogo É feliz que eu ia ficar tão legal Resolvido Não vou tirar essa granada nunca Ah, tá faltando o cristal Ah, que verdade Só uma coisa Só uma dor Ai, ai, ai Minha barriga tá doendo Ai, ai Meio o sanduba podre Ai Nelly, só tá Ele só tá fazendo defeito agora Filho da puta E cara Ah, eu acho que você pode simplesmente explodir ele Não vai dar nada Será que te mata, é isso? Acho que não, né? Eu vou esperar Onde que tá o cristal? Ah, tá ali, né? É, tá justamente lá Boa Caraca, duas bolas Duas bolas Bola de alienígena Ah, agora que eu entendi Por que eu podia pegar isso agora Eu acho Sei lá Tudo faz Tudo faz Esse cara tá triste Não, não entendi direito ali É que a minha cabeça já derrepeu Beleza, agora só falta o último Por que tem isso aqui embaixo? A gente não... Boa pergunta, cara Acho que é só no final Que vai ter isso Oh, tô me sentindo no... Aquele jogo lá GTA V Aquele jogo lá, GTA V Pra que eu tô jogando isso? Deixa eu guardar essa parada, mano Que tá me dando psicodelia Tá quase, hein? Tá quase chegando na torre Saúde Essa é a minha opinião sobre Ah, 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 ai, meu pau Ai, meu Deus Que é isso? Doeu meu pau dentro Dentro do meu pau doeu Meu Deus Deu câimbra na pé Na pé, no pau Minha perna de pau Minha perna de pau Tô tudo por dentro Caralho, imagina Acho mó foda Que ele aparece na capa ali Do Half-Life 2 Mó pica Ele tá tipo Caralho Eu sou foda Eu sou o Half-Life Eu sou o Half-Life 2 Eu sou o segundo Half-Life O primeiro Half-Life É o Half-Life anterior Porque Half-Life é um bagulho de química, né? É? É uma... É uma... Uma teoria de alguma coisa Deixa eu ver aqui Acho que é Química Prove É vida... É... Não é vida... Deixa eu ver aqui Vida... Vida média Deixa eu ver Meia vida Isso aqui é de radiação Aaaaaaah Caralho Como é que eu não lembrava disso? Teve... Eu assisti esses dias um vídeo sobre isso Sobre meia vida de urânio É, então Muita dica Realmente é isso, cara Acho que é isso, Half-Life Faz sentido Faz sentido pra caralho Agora, o que isso tem a ver? Com a história eu não sei Black mesmo faz mais sentido Finalmente Meia vida Estamos jogando meia vida Estamos jogando urânio É por isso que não existe o full life Pior que se fosse full life por urânio Daria... Acho que merda Acho que meia vida Pelo que eu entendo é... Quando a... O... A radiação tá... Pior, entendeu? Ela tá... Mais mortífera Entendi Mais badalada Eu salvei ali pra caso eu caísse e salvar de novo Mas eu lembrei que demora pra caralho voltar Caralho Tô uma pica Esses... Esses parkour desse jogo eu vou te contar, hein? Eu adoro Pior que eu passei de primeira e eu fiquei muito feliz Fiquei realmente feliz porque eu tava com medo, sabe? É, agora você vai perder o seu tempo aqui me assistindo É, cara Eu sou um bosta Fudido Eu perco meu tempo jogando Eu perco meu tempo vendo outra pessoa jogar E eu faço a mesma coisa com você no Titanfall, né? Deixa eu arrumar meu cu, peraí E... Deixa eu ver um vídeo aqui Peraí Ah não, o vídeo tem 15 minutos Esquece Eu ia ver o vídeo Lula se pronuncia sobre atos antidemocráticos Eu ia ver, só que tem 15 minutos Entendi Maneiro É... Aqui tem que correr pra pular ou é só pular? É... Cara, é só pular Se joga na parede que aí tu não erra Tá vendo? Ali, ó O que? Naquela parede amarela ali, ó Isso, aí mesmo Mira nela que tu não vai cair Se alcançar Filho da puta Eu ia alcançar Você tá pulando errado Tá pulando errado Cara, eu nem sei pular na vida real Quanto mais no jogo Caralho, isso é triste Cara, falta 3 minutos Aí vai ter que fazer mais um vídeo Porque eu não consigo terminar esse capítulo Só pular então, né? É, corre e pula Boa Boa! Tá porra Foi sem querer isso aí Ó Me arrola agora Ih, a transmissão tá começando Ah, meus ouvidos Você pode parar de transmitir a transmissão de novo? Tá bugando Gente, vai acabar o vídeo sozinho aqui Vamos deixar o Fábio atendendo aí Que nem trouxa Bora deixar ele lá ligando É isso aí Ele vai pensar que deu algum problema Caiu aí a luz aí E a gente faz isso aí Que se dane Ele tava me ajudando Mas eu vou mostrar pra ele Que eu consigo passar disso sozinho Eu só vou ligar pra ele de novo Se eu passar É isso Vocês vão ver Eu vou provar pra ele Que eu consigo fazer as coisas sozinho De certa forma É impossível Isso vai demorar bastante, gente Então se prepara Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou passar disso Pronto Ai, que rolou? Nada Eu só fiz isso pra provar Que eu conseguia passar sozinho Ô, louco Aí eu falei assim no vídeo Eu só vou Ligar pro Fábio Quando eu passar Caralho Boa rolão Muito Que isso Eu só queria saber a tua reação Tua reação só foi Eita Eu adorei É aqui, né? Amigão Compartilha a tela, por favor É verdade Tô triste aqui Sem poder ver Full life Sem ver eu no bando Imagina, tu só Fazendo comentário Enquanto eu tô aqui A gente já fez isso uma vez A gente já fez isso uma vez Foi bem legal Caralho Não sei pra onde é pra ir Eu quero que se foda Será que eu consigo chegar na bendita torre? Agora? Falta um minuto Não falta nem um minuto Acabou o vídeo agora Mas sorry Full life Full life Eu pensei na mesma coisa Então é isso, gente Tchau 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 Tchau